Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na Travessa Expedicionário Paulo de Moraes. Essa daqui é a melhor parte da casa. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Você ter um espaço desse, um terraço sensacional desse. É espaço gourmet no terraço, gente. Olha que demais. Churrasqueira, gás e tudo. A impressão que dá é que ninguém nunca usou. Olha que estado de conservação incrível que está isso aqui. Você tem churrasqueira, tem aqui, ó, forno a lenha para fazer pizza. Que isso? É demais. Pia armada embaixo da pia, tem esse balcão. Mesão com 10 lugares para você poder se reunir com os amigos. Aqui, ó, tem a parte externa do terraço. Deixa eu ver se está aberto, ó. Parte externa do terraço. Espaçou para você botar uma piscininha aqui para as crianças. Aqui você tem o chuveirão. Então, detalhe, ó, você tem total privacidade, tá? Não tem nenhuma emprega aqui na sua frente, tirando a privacidade de você e da sua família. Legal, né? Aí sim, aqui nessa parte do terraço é o terceiro andar. Nesse terceiro andar você ainda tem um banheiro aqui que atende, né? No caso das reuniões. Essa parte aqui de lavanderia fechadinha, tá? Com tanque, hidráulica elétrica para uma máquina de lavar. Umas prateleiras aqui, tá bom? E ainda tem um escritório, gente. Olha que demais. Eu estou até meio suspeito já, hein? Olha só. Ventilador de teto, duas entradas de luz, bastante luz natural. Bem bacana. Vou fechar aqui, vou descer e vou mostrar para vocês a parte de baixo. Aí aqui, na parte de baixo, que é o segundo andar, é onde começa toda a parte da casa. Essa rua aqui, se você vier na principal aqui, a Lamedação Boa Ventura, você vira à direita e já está na Expedicionário. Aqui você tem essa parte de baixo aqui, que não é uma área de serviço, mas tem um tanquezinho de serviço para você não precisar ficar indo lá em cima toda hora, se for uma coisa rápida. Aí na cozinha você já tem aqui, ó, dispensa. É a casa de gente chique, tá? Eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Primeiro, que é aquele espaço gourmet incrível. Segundo, dispensa. Terceiro, essa cozinha americana aqui, que é completíssima. Pia em mármore, área úmida, área seca, armário embaixo, em cima da pia. Do outro lado você tem aqui o espaço para a televisão, para a geladeira. Não é aquela geladeirinha não, é duplex, é um espação grande para a geladeira grande. A sala, toda ela em porcelanato, teto rebaixado, iluminação em LED. Você tem porta de entrada social aqui em madeira. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu acender a luzinha aqui, ó. Aqui tem a escada em mármore. E aqui a varanda. Olha que legal. Essa varanda aqui você tem conexão com a suíte. Aqui a vista da varanda. Toda ela com tela de proteção e tem todo também. Se você quiser fechar o todo para ter mais privacidade, você pode fechar o todo e fica tudo certo. São dois quartos. Uma suíte. Top. Olha o tamanho da suíte. Uma suíte enorme. Armário de madeira ainda ficou aqui. Aqui você, além do armário, você tem um closet. Né? Armário, né? Para as meninas nunca é demais. Aqui o banheiro da suíte com uma cuba de sobrepôpia em mármore. Sanitário com caixa acoplada. Boxe blindex. Chuveiro, uma ducha. Bacana, Lorizete, essa ducha aí. Eu tenho uma dúa parecida com ela. É muito legal. Vou mostrar o outro quarto para vocês aqui agora. Esse aqui é o segundo quarto. Ele também tem piso porcelanato. A vista aqui também é privativa. Você tem aqui a escadinha que faz entrada para o espaço gourmet da casa. E logo do lado do quarto você tem panheiro com uma cuba de sobrepôr também. Pia em mármore. Também uma ducha elétrica. E aqui o sanitário com caixa acoplada. É isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você curtiu, nem perde tempo. Já clica aqui embaixo. Botãozinho azul. Faz uma oferta. Reserva o imóvel para você. E depois você vem conhecer. Porque uma casa sobrada bonita dessa. Pode ter certeza que não vai ficar muito tempo no mercado não. Eu fico por aqui. Tchau.